Música O maior museu de arte popular do Brasil, a Casa do Pontal mostra a cultura de todo o país a turistas estrangeiros e brasileiros. Mais de 5 mil peças contam a história do folclore de várias regiões. Agora um novo projeto quer levar turistas a conhecerem um pouco mais do Brasil. Ele vai funcionar até a Copa do Mundo de 2014 e tem muita gente encantada com a diversidade da arte brasileira. Assista na reportagem produzida pela redação da NBR. Com damas e passes, estrela chegou, chegou, chegou. Com barco parada e o barco de vão. Com damas e passes, escuta o recanto. Logo na chegada ao museu, o guia dá o tom da visita. Cantigas de roda e canções populares são a trilha sonora da visita pelo Museu Casa do Pontal, que conta por meio de bonecos um pouco da história da arte popular brasileira. Cerca de 5 mil peças representam desde as cavalhadas de Goiás, passando pelo Maracatu, o Bumba Meu Boi e o Carnaval. Chegou, chegou. Com barco parada e o barco de vão. Até a Copa do Mundo de 2014, uma van vai sair duas vezes por semana da zona sul do Rio, passando pela Barra e o Recreio para levar os turistas até o museu. O passeio ganhou o nome de Leme ao Pontal e tem financiamento de 300 mil reais do BNDES. Um dos objetivos é atrair os estrangeiros que vêm ao Brasil por causa dos grandes eventos esportivos. Aqui os turistas percebem que não é só com a bola que os brasileiros fazem arte. Bonecos de várias partes do país mostram a riqueza da nossa cultura popular e ajudam a ampliar a visão que os estrangeiros têm do Brasil. No museu, o visitante vai ter uma experiência de Brasil, da cultura brasileira, dos costumes e se não puder conhecer o Brasil todo, vai conhecer um pouco dele aqui no Museu do Pontal. O museu hoje tem um apoio via Lei Rouanet do governo federal e através desse apoio a Vale e o IRB são patrocinadores institucionais do museu que fazem com que o museu esteja aberto de terça a domingo, o ano todo. E o BNDES, que é uma instituição também governamental, ele apoiou diretamente esse projeto, que é o Leme ao Pontal. É o BNDES que está subsidiando esse projeto, que a gente espera no final da Copa do Mundo, ele estar funcionando sozinho, sem necessitar de um apoio. A cada vitrine, uma história e uma canção. A dinâmica do museu encantou a francesa Rasna Zidane. A ideia de fazer o passeio foi da amiga dela, a argentina Cláudia, que mora no Brasil há 16 anos e já visitou o museu pelo menos outras duas vezes. Cada vez que eu venho, eu aprendo uma coisa nova e hajo algum detalhe diferente, alguma vitrine que eu não tinha percebido antes. Agora, por exemplo, também eu conheço os artesãos, eu reconheço cada um dos estilos ou de alguns que são mais marcantes. Então, isso eu gosto também. Vou me apropriando de pedacinhos do museu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho